Oi pessoas, hoje eu quero mostrar pra vocês essa vista aqui, olha que vista linda! Gente, olha isso, olha que perfeito! Aqui não é onde a gente mora não, tá? É na Escócia ainda, mas nós saímos pra levar o cachorro pra passear. E olha isso, gente! Putz, eu tô apaixonada! Eu estou apaixonada por essa vista aqui. Ali está o meu cachorro correndo, como sempre, o Gregory Scott. O Max está na liberdade! Tudo cheio de lama, porque choveu. Ai, gente, é muito bonito, cara, sério. Muito, muito, muito legal. Gente, nós estamos andando no meio do mato, no meio da roça. Meu cachorro está na água, em algum lugar. Eu não sei onde. Espero que eu não tropece e caia aqui. Porque não tem caminho, olha. Ai! Está muito, 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 muito frio. Acho que está 2 graus hoje. 2 ou 1, não sei. Estava nevando hoje de manhã. Olha isso. Max, come on! Olha isso! Ele tem todo o corpo dentro da água. Eu não! Cara, esse lugar é muito maravilhoso, gente. Muito, 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 muito. Eu estou gravando. Ele está gravando. O riachinho Meu cachorro tá na água Esse cachorro é muito doido, cara Essa água deve estar, eu nem sei, deve estar hipergelada Gente, a gente tá bem no alto aqui Tem uma neblina ali Tá começando a nevar, não sei se tá dando pra ver Olha essa casa aqui Isso aqui nem é uma casa, na verdade Eu não sei como eles chamam isso Mas esse lugar aqui Mesmo sendo longe, sabe, bem afastado É um lugar turístico Então, essa casa aqui É pra, tipo, se as pessoas vierem aqui Porque como é afastado Pararem e, tipo, sei lá, dormirem Fazerem uma fogueira dentro É só o esqueleto de uma casa, né Porque não existe nada dentro Não tem nada Parece um cenário de filme de terror Na verdade Mas, tipo, é uma casa, assim, normal, sabe Vou andar ao redor Olha, é horrível É muito, muito, muito estranho E, tipo, é só pras pessoas Pararem mesmo E ficarem Se eles quiserem, sabe Pernoitarem Mas eu acho muito Sei lá Muito estranho Muito feio Mas, olha Olha como fica no meio do nada Do nada mesmo Mas o nome desse lugar aqui É esse Trieden Arts Tem uns arcos Ali que eu vou mostrar já, já E as pessoas vêm E passam a noite aqui Porque é turístico da Escócia E, olha, gente É muito feio Muito, muito, muito feio Isso aqui parece que É uma coisa de filme de terror Sabe É muito feio Eu não gosto nem de ficar muito perto Mas a vista é linda E, tipo, assim É muito, muito, muito show E tem essa Casa aqui no meio do nada, né Para as pessoas ficarem mesmo Mas não tem janela Não tem nada Só se você for mochileiro mesmo Vier pra cá E quiser passar a noite Aí sim Mas, de resto, assim Não tem nada Vai ter que enfrentar frio Enfrentar tudo É muito estranho E ali tem outra Mas aquela ali É onde está o arco Que eu vou caminhar até lá Neve no chão Tá ruim Eu estou tropeçando Porque eu não estou prestando atenção Em nada Mas a paisagem é linda É muito bonito aqui Muito bonito mesmo É muito no alto Caminhar até lá Tem os nomes ali Se você vier na Escócia Vale a pena E se você estiver perto Daqui Vale a pena você vir aqui Porque é bem turístico aqui Essa parada de Striding Arts Aqui é outra Mas aqui já é onde o arco está Ele está bem ali É um 12 Existem vários Existem acho que 3 ou 4 Mas esse aqui E a gente está bem no início Da subida Olha Bem no início da subida Os outros estão Bem mais altos Bem mais no alto E tipo Existe uma história Por trás disso O Greg já me contou várias vezes Só que Como eu não presto atenção em nada Eu não prestei atenção Logicamente A vista de novo E tipo assim É só um arco Que alguém fez um design E colocou aqui E é famosão Ele começa aqui E tem mais dentro de casa Dentro dessa Sei lá Dessa casa aqui Então Vou tentar ir lá dentro Pra mostrar Aqui já é dentro Já é dentro daquele lugar Não daquele feio Horroroso Mas esse aqui é o diferente É o que o arco Fica também Tipo Colocaram metade dele Para dentro E metade pra fora É muito engraçado E esse arco É muito famoso Aqui na Escócia A pessoa vem de todo lugar Pra ver isso Tem esse E o outro Como eu falei Tá bem Afastado Vou sair aqui O Max correndo Como sempre E essa é a casinha Que ele fica Ali está ele Ali está Gregory Scott O Max correndo E aqui nós estamos E aqui nós estamos Lá no fim Tirar pra vocês verem Olha como está longe Lá no alço da montanha Está o outro arco Você vai caminhar Ah sim Você está bem Vamos lá Greg está achando Que vai Bom gente Foi só pra isso Que eu fiz esse vídeo Só pra mostrar Onde a gente estava Estou destruída Porque está muito frio Aqui fora E é isso Espero que vocês tenham gostado Um pedacinho da paisagem Beijos O que vocês tenham gostado